Aqui, ó, nessa porta aqui, mano, nós fabricamos uns negocinho, inclusive, tamo até fabricando agora, tá ligado? Fabrica aqui mesmo? É, nós fabricamos uns negocinho aqui. Galera, tô aqui com a minha nave pesadona. Pesadão! Coisa linda demais, bonito demais, pesadona, como eu não apaixonei com esse carro. E outra coisa, ligar pro meu mano Alva, né, pra perguntar pra ele, mostrar pra ele, falar, caramba, mano, tá aí, ó. Alô? Alô, bicho doido, fala comigo. Fala, meu lindo. Tudo bom pra você? Você tá sumindo, viado. Você tá sumindo. Ah, eu tô trabalhando demais nessa vida. Poxa, eu paradeiro, queria mostrar pra um carro novo pra tu, viado. Ah, tá de nave nova? Eu tô cheio de, né, cheio de empurro. Cadê tu? Tô aqui na praça, cheguei na praça aqui agora. Vou encontrar com você aí, então. Tô indo pra ele. Pera aí, para aí, cara. Fechou, fechou. Que isso? Caraca, tem uma batida ali. Eita porra. Amigo, você tá bem aí, parceiro? Eita porra, mano. Tô, tô normal, viado. Tem certeza? Mano, você deu um mortal aí, carpado, véi. Você viu, mano? O baguio derrapou, ele não imaginava que ia derrapar. É tu, Darlan, ser arrombado? É eu, mano. Pô, que viagem é essa, mano? Que que você tá arrombando, véi? Cara, foi costurar o radar como sempre, sabe? Aí o carro saiu de traseira, não esperava que ele ia fazer isso. Aí saiu de traseira, você quase morreu. Pois é, mano. Tirou... Não, eles estão vivos. Tá bom. O carro aqui não tá funcionando mais, né? Não, e os mecs dessa cidade é meio bocó hoje em dia, parece, né, mano? Viu o carro quebrado e prefere acumular chamadas, mano? Pera aí, qualquer fita. Oi, fala comigo. Eu cheguei, tô do lado do TT e da Benda. Aí, ó. Aí, ó. Ah, tô ali, tô ali. Ah, moleque. Vem cá. Caramba, véi. Uai, o carro tá funcionando? Nossa, você tá empurrando ele. Tá nada, mano. Fala, meu lindo. Ô, mano, eu fiz um acidente aqui, ó. Ó, foi um Darlan aqui do demais, mano. Ô, quem acabou de sair lá no detrano, ele deu um capado aqui pro lado aqui, que eu falei assim, que viagem é essa, meu irmão? Tá vivo, meu irmão. Tá vivo. Tá bem? Tá, tô, mano. Eu acho. Tinha um mec lá no negro, no detrano, acho que é o meu. Ele viu batendo, mas ele só ignorou. Só ignorou e foi embora. Ah, tá chegando. Depois ele aceita, né? Chegou ele, chegou ele. Ai, caralho. Cadê a nave nova? Qual que é? Ah, cheguei muito. Ah, cheguei muito. Mano, o cara chegou maluco. Ah, cê tá de TT. Tô de TT, papai. Ah, cê tá enjoado, hein. Nós é da favela, né? Nós é do crime, não. E outra coisa, tem também pra trocar, tá? Ah, então... Vou a trocar, aí. Dá nada não. Tem também pra trocar, tá? O Oliver me passou isso aqui, mano. Eu nem sei pra quê, mano. Ele falou assim, Mike. Tomou um presentinho aí, me deu. Nós é vagabundo mesmo, tá ligado? Agora nós é vagabundo desempregado? Desempregado. Mano, eu tava gostando de ser polícia. Que isso? R.S. ainda, hein, porra. R.S. Gostou? Curtiu? Cê tá enjoado demais. Tá curtinho, tá? Eu acho que nós imitam um na cor do outro aí, cê viu, né? Cê imitou o meu, pô. Não, o Oliver... Eu ouviu de X6? Achei bem de ser o quê, Mike? Que eu não gostava de X6, não sei o quê. Eu não tinha nada pra comprar. Então você tá cheio dos carros agora. Tô com o Bustanka X6 2 Supra, Skyliner, tem carro pra caralho. Vamos lá na Mec, vamos lá na Mec. Na Mec? Pera aí, deixa eu guardar meu carro ali na garagem, aí você me pega ali. Pô, tochanei que esse carro... E o bicho ficou baixo, né? Ficou boa. Ficou bonita. Deu ter vontade de ter um. Não, ué, você tem que ver. Ah, para. Ó, vinhando, tá? Vinhando, ó. Vinhando. Será que eu não consigo botar carros no tríceps? Não. Não? Tem que ter moral. Ah, eu escutei um comentário esse dia lá, não. Você tava falando que você tá no geral. Não tô sabendo disso, não. Eu não consigo. Bom, eu nunca consegui não, né? É. Eu acho que não tem como não, não tem? Mas você tem que ver se você tá vendo. Ele tá só Fomec? É. Andando. Tô vendo. O que ele vai fazer hoje? Tô pensando, sério. Tô usando dinheiro, mais dinheiro. Sabe o que eu quero comprar? Agora? É. 740. Mil? Aham. Não, mas o que eu quero comprar eu não tenho dinheiro. O que você quer comprar? Eu quero zerar o game. Ah, você quer comprar a carreira GT? Aham. Vou vender meus carros tudo e comprar. É. Mesmo se eu vendesse tudo, não dá pra comprar ele. É. 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 Tem mecânico de direito na cidade, olha. Vai, jovem. Esse TTRS tá top, hein, velho? Tá bonito, não tá? Tá, velho. Pressão, chefe. Tá doido. Ave Maria. O nome dele é Microsoft Edition. TTRS... Edição Microsoft. Microsoft Edition. Aham. Aham. Não, foi esse nome. Ou é Soft Edition. Eu não sei. É Soft Edition. É Soft Edition. Não foi o Darlan não. Quem foi que falou aí? Foi o K1, não foi? Não sei. Tá chique, tá chique. Tá chique. Tá chique. Tá chique. Aô, o Band abestado. Aô. Aô, o Sugiro que fuja. Cadê o Sugiro? Caralho, cês sumiu, velho. Ai, Sugiro. Vai falar comigo, Sugirão. Manda aí. E aí, mano, e aí. É o seu aqui, né, o branquinho. Suave? Doar, vamos mesmo. Mas eu tô bom e tudo. Eu sei que ele é dono lá da Conce. Tô bom, senhor. Tô bom, senhor. Agora ele é... É papo de milionário. Vou falar um negocinho. O que é? Que jeito. Tô duro agora. Comprei a carreira. Tô duro. Você comprou a carreira? Comprei. Que isso, mano. O cara comprou a carreira, velho. Você tem noção? O cara tá patrão. Eu só tô falando. Eu nunca andei na carreira de GT. Como? Certa curva. Nossa, cê tá bem? Vem do céu, tá vendo? Ixi, eu acho que tem alguma coisa que não tá funcionando aqui, não. É, tá bom. Mas é pop, quebrado. Dá pra ficar nao com esses caras, velho. Vai não. Sai daí, ô. Vai não. Tô dando mais de A45 do que de carreira. Que isso? Não era mesmo? Ê? É o único que tá legalizado, irmão. Ah, não tá legalizado? Não, tá falta... Tem que pagar o IPV, tá? Ih, irmão. É uma fortuna. Os carros do Alpha nenhum é legalizado, irmão. Cê vai ficar contando pros outros? Não, isso aí eu já tô ligado, tchau. Eu sou um cara da paz, soando legal. Pra quê? Darlan. Darlan, chega aí, Darlan. Chega aí, chega aí, Alpha. Cadê o Alpha? Papo 10. Foi onde cê tava mexendo com Dorgas? Tava. Tá indo? Pera, no momento deu uma parada, tá ligado? Pô, mano, tô precisando trabalhar, mano. Tô com a bunda que o Alpha, velho. Vai tá sério pro nosso lado, velho. Cê queria fazer avião? Tem essas coisas que falam? Não. Ah, cê queria se profissionalizar na área... Eu sou não. O trabalho... Vãozinho, agora não dá dinheiro mais, não. Ah, não. Não, foda que não é nem comigo que isso converso, tá ligado? Que eu não... Ficou um tal de Apollo, tá ligado? O que é esse cara? Onde é que ele tá aí? Ele tá lá... Cara, ele não tá aí por enquanto, mano. Mas normalmente ele aparece aí de vez em quando, hein. Vem de vez em quando? Não, ele aparece mais frequente. Eu... Eu tô pobre, mano. A gente tem que arrumar dinheiro aí, ó. Pera. Cê é do qual cor lá? Verde. Verde? Ah, tá. Ou você entra na MC ou na máfia aqui, pelo menos. Eu tava pensando nisso aí, tá o... Diferente, tá aí. Ô tio. Caso que... Eu já fui da outra questão lá, cê tá ligado, né? Bora então, mano. MC ou pra máfia, então. Vou com quem que nós conversa. Eu sei que é o problema. Eu de lá não conheço ninguém. É isso, eu vou resolver um negócio lá de... Qualquer coisa eu dou um salve. Cê vai lá resolver? Aham. Vai, boa. Deixa eu ir lá com cê, então. Vou lá com cê, que eu já consigo colocar uma ideia. Não, não, não. Eu vou resolver um negócio daqui comigo mesmo, sabe? Ah, tá. Então vai lá então. Boa lá, boa lá. Boa lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eles costumam encher o saco quando vai lá. Qual que tá? Mas não vou na moral, pô. Vou na moralzinha, pô. Qual que tá na City? Hã? Olha lá, o... O MC tem mais, tem três. O MC do lado do cassino. Vamos lá, mano. Na boa ideia. Na boa ideia. Na boa ideia. Na boa ideia. Tomatinho lá nos troca. Hã? Hã? É, bora. Quase bateu aqui. É fogo, né? Porque nós estamos tudo arrelando. Olha. É fogo, né? Porque nós estamos armados com vocês. Mas vai dar certo. Eu acho que quem que é o dono do MC é o Juvernal. O que tem aquela Lamborghini lá, ó. Tá ligado? Já vê a Lamborghini. Aquele Sian, aquela Lamborghini. Ah, é a Sian. Então ele já não é. Eu acho que aqui é o 01. Eita, tem caminhãozinho lá. Eita, tem uma moda polícia ali. Eita. 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 Eita, eu estou meio paixãozinho. Oi, de casa. Maluco. Deixa eu ver se ele não está ali. Nossa, estou doido. Oi, de casa. Fala comigo. Oi, de casa. Uh. Fala comigo. Nossa, que homem. Estou doido demais. Oi, de casa. Oi, de fora. Ah tem que ir mais aí. Tem que dá para pular, não? Vou buzinar O que é que eu achei isso? É isso aí não, vem cá, vem cá Vamos lá, vamos lá Oi, meu patrão Fala, irmão Como é que você tá tudo em riba? Tranquilo, e tu? Fala aí, mano, na medida do possível, duas pernas, dois braços, dois ouvidos, sabe como é que é? Deixa eu te dar uma ideia aí Deixa eu te dar uma ideia Nós estamos meio desempregados aí, sabe? Estou meio desempregado? Estou, mano, estou desempregado, vagabundo aí, uns dias, sabe? Aí, falei assim, mano É, quem sabe, né? Tenha um emprego pra mim por aí, né? Aí, pensei com o meu parceiro Alfa aqui O Alfa falou assim, não, mano Sabe, né? Ele falou, você é doido de ir lá no portão dos caras Falei, ah, mano Estou querendo que eu vou trocar ideia, tá ligado? Saber se tem alguma coisa pra nós trampar aí Entendeu? Paz, vocês estão na sorte Eu acho que tem o 02 aí, viu? Oi, rapaz Deixa eu só chamei ele aqui Beleza Nós ficou com medo de tomar um atiro, tá ligado? Como é que deu medo que eu pensei? Vem aqui no beck aqui, rapidão Tem um negócio aqui Aí, não, não A gente não dá tiro não, tá ligado? Agora, tipo Vocês viram que tem uma moto ali da polícia ali, né? Eu vi Pois é, ficou 10 anos Foi abordar o cara no meio do Na frente do portão ali Aí vocês passaram, será o mesmo? Ah Então, né, velho Tem que passar O cara vem abordar Tem que respeitar, né? Então O cara vem abordar no portão do negócio, velho Que sabe que é É um negócio bom Aí é o urso É complicado, né, velho? O cara abordar É, é, então Aí não pode, velho Ele ficou pra saudade Aí, velho Ele tá chegando aí Dá pra fazer um dinheiro, mano? Você sabe? Eu tô bom Véi Rapaz, dá um dinheiro, velho Das ações que tu faz, tá ligado? É muita coisa que tu consegue fazer dinheiro por aqui, tá ligado? Aí, doutor Bom demais Bom demais Bom Yeah Tô de boa, eu sei isso Tamo aí, rapaz Eu falei com o Popa, você quer passar a televisão, né? Fica ali Então, ele queria um achazinho aí, tá ligado? Um emprego aí Será que tu me entende? Um trampo? É, um trampo Se tinha como Se não tinha Vai, senhor Nós tamo aí Vai, senhor Isso é menino Vai, senhor É igual nós É menino, né? É igual nós É menino, né? Ué, e assim, mano É Papo reto Eu falei assim Fiquei com medo de vir aqui, tá ligado? Fiquei, né? Mas nós tamo desempregado, mano Precisando arrumar uma grana Nós vem na paz Nós vem na paz Ah, não, não Pode crer, mano Mano, nós vai ser fechamento 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 Se quiser É bom de venda, bom de tiro, alguma coisinha assim? Mano, o de fuga eu sou bom Fuga isso é bom? Só não, mentira A fuga eu me garanto também É Venda, qual que você falou o outro aí? De venda? É, venda Eu tenho contatos Contatos? Eu tenho muitos contatos Coisa boa, eu já me começo Aí, dá certo, ué Eu consigo também vender um negócio aí Eu tenho contato pra caramba também, rapaz Se você quiser eu vendo até o que foi feito O quê? Não acredito Eu arrumo vocês Vai, então bora Tô contigo, hein Vambora É isso Bora Vem cá É os dois, né? É os dois É, se tiver vaga pros dois Você vai se agradecer Vem cá Que isso, é Cara É um barulho Já pode tomar uma cerveja aqui? Ó, foi mal Ah, isso Vem cá pro cervegui Tem uns negocinho da hora Pra vender aqui, ó Tem? Deixa eu ver Tem É um barulho É um barulho Cerveja, pão Coca-Cola É, um trenzinho doido Eu tomou um coca Que ainda é de dia, né? É, pô Eu tô montando com a terra em forma, você tá ligado, né? Pra água, aí Mano, tem forma com a coca? Que isso dela? Eu tô tomando com a coca aqui, né? Eu tô montando a forma de não ser alcoólatra, tá ligado? Ah, eu tô ligado Ah, eu botei pé, ué É isso, pô É, ué Nossa, mano, que bacana aí Vão Você quer mostrar pra vocês o lugar? Mostra pra vocês como é que funciona aqui, ó Aqui, ó Nessa porta aqui, mano Nós fabricamos uns negocinho Bota fé Inclusive, tamo até fabricando agora Tá ligado? A fabrica é aqui mesmo? É, nós fabricamos uns negocinho aqui É isso, salve Aí, pô Faz colete Faz munição Arma Bota fé Aí, aqui é o seguinte, ó Aham Aqui nós lavar as notas, Bota fé Aqui também, ó Nessa bancadinha aqui, né Nesse negócio de tocar a música aqui Que é só um miguezinho também Porque aqui é um baú, Bota fé Ah, tá Só que é onde é que nós guardamos uns lanchezinhos Pá, uns trenzinho besta Telefone A gente não tá vendo porque a gente não tá ainda, né? Ah, é, né? Pera aí, deixa eu colocar os seis antes aqui É Porque nós estamos meio... É Eu tô só é Eu tô no é também Só concordando Pera aí É Aí, ó Valeu É alfagente também, né? Recruta Agora eu tô de recruta aqui, neném Aí, aqui, ó Agora o trem fica doido Aqui, nossa mesinha de reunião, Bota fé Aham E aqui você pega a roupa É, tá ligado Aí, ó Bota fé Quase a mesma, quase a mesma regra, né? Não pode entrar com ela É, mas é basicamente a mesma coisa Ó, meu, que maneiro, hein? Aí, aqui tem um armamento, arsenal, tá ligado? Uma Inclusive, tamo com encomenda aí, meio grande, Bota fé Tem, hein? Tem Foi muito importante Comendo e bom Tá ligado Boca arma, peca arma Grandezinha, grandezinha Aí, ó Aqui é o seguinte, mano Tem muita facção que eu tô ligado Que os caras ficam cobrando arma, Bota fé Aham Aqui é o seguinte Aqui nós não cobramos Tipo assim, se você vai fazer uma ação e perde Nós não vamos te cobrar arma Se você vai pra um TR e perde Nós não vamos te cobrar arma Nós vai cobrando o seguinte Se você pega a arma Vai ficar desfilando na rua E perder pra polícia Não, aí tá certo Bota fé Tem cobramento Aí nós cobra E outra coisa Como é que funciona lá no território A cada uma hora eles liberam, Bota fé Aí eu tenho que dominar lá Porque no outro lado eu tinha que dominar Pra não fazer minha Fazer a droga, certo? Isso Aqui, tipo assim Se você domina o comunista Você fabrica pistola Vila dos Pelados, SMG E O cemitério de avião é fuzil Ah, tá Mas aí eu peço os caminhãozinhos, né? Isso Aqui é caminhão Glória E como funciona a venda? É só a venda que eu Que eu Que eu faço? Como é que é? Ah, tipo assim A cada venda que você faz, mano Com TR dominado Você pega 30% Os três TR Cada TR é 10% Bota fé Aham Então 6 com TR dominado Como você vai vender Aí, tipo Você mentaliza que é Mentaliza F6, Bota fé Aham Vai em faturamento E aí digamos que eu vou te vender uma pistola Desses 30 mil aqui 9 mil vem limpo pra mim Tá ligado? A gente consegue algemar o cara também? Consegue Mas tem que levantar a mão Ah, tá Aí você consegue algemar Aí aqui eu só passo a fatura, né? A arma É Eu falo assim Vamos com os povos Pra mim conseguir vender a arma Eu tenho que ir lá fazer a arma, certo? Aí eu tenho que ter a minha própria pra vender Ou pra pegar no baú e vou vender? Não, pode chegar aqui no baú e pegar Ah, tá Bota fé Uhum Então a gente pode vender as armas então Em faturamento já vai direto aí pro negócio aí Isso Aí lavagem de dinheiro É Tipo assim Pacção é 25% Caminhoneiro é 26% Quem é da rua normal é 27% E parceria é 24% Tipo a group, entendeu? Tem parceria com nós Aí é 24% Aí eles trazem o dinheiro e nós lavamos ali? É Só a group tem parceria Por enquanto Aí aqui ó Você lava aqui Bota fé É um barrilzinho com um produtinho Aí já desconta de 20% direto Bota fé Aí você pega tipo assim 100k Você vai na calculadora E soma 100k menos 20 e tantos por cento Entendeu? É o que sobra é seu Olha que maneiro, velho Ai Jesus, muito duplo Então nós estamos num lugar maneiro, velho Tão duplo Putz Aí aqui também, mano Tem um banheirozinho, tá ligado? Pros caras aqui passarem mal, velho Deixa eu ver Só que aí É Tá do barriga, tá ligado? Aham O povo tava meio tonto Deu um tiro no vidro aqui, ó Mas é Essa não é troca Foi um tiro ou uma cabeçada? Ah, eu também não sei não Tô achando que foi uma cabeçada Caramba, velho Tô muito maneiro Tá, então vou tirar A roupa Nós vamos começar a vender Tentar um bom jeito de vender Primeira arma aí hoje Aí na hora de você passar o faturamento Você bota a roupa Porque senão você não consegue Tá ligado? Passar pra ele Fatura Deixou? Rapaziada Aí quando ela fizer uma açãozinha Nós organiza bonitinho Tá, bota fé Corre quem vai O povo, mano Fica falando aí Ah, mas é que você não para em lugar nenhum Não é não, mano Que eu queria mostrar tudo do servidor pra vocês Essa era a minha ideia Eu queria seguir carreira de Delícia Ah, eu fui exonerado Então, agora nós vamos seguir carreira de motoclube E eu vou ficar no motoclube um bom tempo Vou tentar fazer umas paradas aqui Uns trens diferentes Tá ligado? Na hora que dê certo Que isso Tá o outro doidão Não, não, mano É que tem problema na coluna aqui, velho Ah, bota de fé É, não é demais, não É Então, bora lá Valeu, então, meu querido Ô, é nóis, hein, patrão É Prado Prado Ó o famoso Prado Já ouvi falar de você, já É, mano É nóis, patrão Eu sei saber quem é, né Eu te lembro Sei mesmo É nóis, meu patrão Passamos Se precisar, tamo aí Morda aí, manda aí Qualquer coisa que vocês for fazer, mano Já me dá ideia, tá? Se eu estiver na ativa aí Ô, já é Aí eu te ligo Tá Eu também, eu também Eu tô por conta aí Pode crer É o quê? Tá pra fazer alguma coisa hoje? Mano, deixa eu ver Não, por conta da quantidade de polícia Ah, tá Tá certo Tem que ter no mínimo aí quatro Não, show Pode crer Aí você vai fazer açãozinho Vou tentar vender o negócio aí Então, já é, já é Vê que que vai dar É nóis, tá? Tem que uns terres dominados, bota de fé É até bom pra vocês É até bom pra vocês É nóis colocando o e-mail Quer que coloque o celular? Aham Também que é Peraí que eu vou te mandar um ponto aí pra vocês aí Não, coloca só o alfa então Por favor Só o alfa, já é É que eu... Não, deixa Tem que ter que mudar meu apelido lá Que eu acho que tá com um negócio que vocês não gostam aí Pode crer Peraí, deixa eu ver aqui Galera, eu vou acabar de trocar uma ideia com eles aqui Espero que vocês tenham gostando E no próximo vídeo a gente vai tentar vender a primeira arma Tomara que dê certo Tá? Já estamos com as paradas tudo dominadas Acho que vai ser maneiro Deu Continua Obrigado Obrigado Obrigado